Olha! Chat Mother! Jogo de terror! Vamos! Porque não tem mais o que jogar hoje. E é isso que a gente vai jogar. Tá? Vambora. Vou tirar o som dos subs pra gente ter aquele clima, ter uma cruz. Não consigo tirar os alertas. Ai, tirei. Puppet Combo? Não, não é do Puppet Combo, mas é bem no estilo, se eu não me engano. Ó! Ó! Tudo no máximo no meu jogo. Nossa, meu PC roda. Nem fudendo. Nem fudendo. Vambora, clã! Mother! Novamente. Joguinho de terror. Se eu não me engano, eu sou mamãe e daí eu tenho que proteger meus filhos. E se eles morrerem, eles morrem pra sempre. Algo assim, mano. Não sei. Uns bagulho assim. Eu nunca joguei, né? Acabei de comprar e instalar. Ah, calma. Você não falou na minha, né? Não entendi, mano. Blue, Bepo, Luz, 6. Giovanni, Bepo, Luz, 100 Bits. Fala, Alan. Pode jogar. PCB. Mototrials. Cara... Então, né? Não sei o que é isso. Me desculpa, velho. Vai, gente, pegar pelos 100 Bits. Sub-Bomb, pegar pelos 100 Bits. Dá um aumento pro sub e depois desce. Esse 100 vai só pra ele. Caralho, é. Eu nem lembrava desse jogo mesmo, mano. É, esse daí foi bom mesmo. Né? Esse daí foi bom. Não lembrava. Oh, é bom porque... Você viu? A gente tá tendo tempo agora que não tem lançamento. Metemos maratona de Zelda. Terminamos Ocarina. Terminamos Majoras. Tamo jogando Mother. Amanhã vamos jogar o Bot W. Que eu tô com preguiça de falar Breath of the Wild. Acabei falando do mesmo jeito. A gente tá tirando todo o atraso que eu prometi, né? Nisso, né, mano? Falta o Dark Souls 3 que vai rolar. Não esqueci. Né? Não esqueci. Né? Boa tarde. Felipe Breápolos 2. Um beijo pra você, meu querido. Um beijo, Felipe. Obrigado, mano. Arthur Breápolos sub também. Chat, vambora? Esperam mijar? Vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir, pode ir, pode ir. Toma aí, gente. Tô esperando alguém mijar. Não lembro quem que era, mano. Só um minuto. Witcher? Não, Witcher também vai, velho. Lelote Brock, Breápolos sub. Bascast, Breápolos 4. O pior é que era o melhor momento pra gente terminar o Witcher, o 3, era agora, no começo do ano, porque não tem nada pra jogar, cara. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. A vida é louca, né, cara? A gente não sabe o que vai acontecer. Né? Mas a gente tá jogando outras coisas, né? Não é verdade, Nilson? É verdade. Eu vi que o pessoal tá falando no Twitter da Nintendo. Não da Nintendo, né? Da conferência. Tá todo mundo xingando. Só isso? Uhum. Todo mundo xingando. Caguei pra essa merda. Caralho. Que isso? Cara, o Stubbs the Zombie vai lançar pra Playstation também. Ô, esse jogo é muito legal, cara. Vai lançar no Play 5. Não, Play 5 não. Nossa, esse jogo é muito bom, velho. Quer dizer, quando eu joguei, né? Hoje em dia. Tá, vambora. Pronto, já voltaram de mim já? Vambora. Vambora, Mother. Joguinho de terror. Vamos ver se é bom. Novo jogo. Papai, filhinho. Papai, filhinho. Papai, filhinha. Papai, mamãe. Papai. Fabriá Plus 9. Sete dias após o funeral. Calma, aquele começo eles estavam no funeral, então? Que bonitinho. Use o mouse pra olhar. Olhando. Obrigado, mano. Eu não aguentava mais essa música, velho. Ai! Ai, que susto, velho. Eu sabia que ia dar susto. Que isso, cara? Que susto. Foi muito alto. O que eu fiz? Nossa, velho. Eu sabia que ia dar susto, mano. Eu sabia que ia ser tão alto, meu Deus. Eu perdi três anos de vida. Audição. Como é que eu vou falar com alguém chorando? Eu não sei abrir a porta. Porta da frente. Entrar. Calma. Nossa, velho. Quem tava chorando, então? Noite zero. Eu preciso dormir. Precisa? Doutor Hughes me mandou uma mensagem. Receita. Tome três pílulas vermelhas. Três pílulas verde e três pílulas azul. Que porra é essa, mano? Tome essas pílulas nos próximos dois dias antes de dormir. Isso vai ajudar o seu estado emocional depois do evento traumático. Não tome mais do que foi prescrito. Ou você vai correr risco de ter efeitos colaterais muito intensos. Se você fizer isso, vá ao hospital imediatamente. Te desejo o melhor, Mary. Obrigado, doutor Hughes, mano. Agradeço, viu? Cara, não aguento mais jogo em inglês, cara. Por que que os caras não lançam jogo em português, velho? Boa tarde. O que é isso aqui? Alan? Alarme. Ah, minha casa é segura, cara. Me respeito. Ah, mas eu não sou mamãe? Ah. Ah, minhas pílulas. Ah, puta que pariu. As cinzas do Jack tá aqui, eu vou pegar. Eu não devia ter pegado as cinzas do Jack, né? Jack é meu marido? Eu peguei a cinza do Jack, eu me arrependi. Mano, o vaso que eu botei a cinza do Jack tá meio mole, acho. Como é que eu guardo? Eu não queria pegar a cinza do Jack. Mano, o jogo roda em 4x3, parece. Vocês querem que eu puxe a tela um pouquinho mais pra direita? Pra ficar full screen? Ou não? Porque o jogo roda cropado, né? Eu posso fazer isso, se vocês quiserem. Vai esticar? Não, eu não vou esticar. Eu vou só... Fazer isso assim, ó. Ó, assim, ó. Ó, ó. Ó, ó. Calma, tá pronto? E aí? Tá uma bosta? Ficou pior? É porque... Não tem culpa, é assim o jogo, né? Vou deixar assim, com uma borda preta do mesmo jeito. Mas pelo menos a câmera não vai ficar em cima. Vocês querem que eu estique? Eu posso esticar se vocês quiserem, mano. É que é o clima do jogo, né? Melhorou? Gente, não. Foda-se, mano. A gente vai jogar assim. Daí você vai me perguntar. Por que a gente vai jogar assim? Porque se o jogo foi feito assim, é pra gente jogar assim. Vai ficar aqui mesmo a câmera. Vambora, velho. Foda-se. Ó, aqui a gente coloca a urna. A urna não, a cinza, né? Enfim, a urna de cinza. Boa tarde. Vai ficar assim. Eu vou tirar o sub só da tela. Calma aí, mano. A gente tem que ter o clima, né? Abri a janela pra entrar um arzinho, que ninguém merece. Eu tô de mudança, recebi mais zap. É o Carl. Eu ainda não consigo aceitar que ele se foi. Semana passada, eu ainda tava falando com ele. Ele parecia tão feliz e tudo parecia normal. Eu nunca esperava isso dele. Eu pensei que eu conhecia meu irmão. O que levou ele a fazer isso? Será que ele se matou, mano? Eu não sei, Carl. Eu vou te ignorar, tá? Desculpa. Eu não sei responder. Boa tarde. Ah, eu vou tomar as pílulas e dormir. Acho que é o melhor, né? Já explorei minha casa. Parece que eu tô de mudança. Tô de mudança? Eu deveria acordar, Kyla? Não. É isso que ela falou? Ah, eu não deveria acordar, Kyla. Não deveria acordar, Kyla. Tá, vamos tomar o remédio. Quantos que eu tenho que tomar mesmo? Boa tarde. Três vermelhas, duas verdes e três azul. Tá, vamos lá. Como é que eu tomo? Eita, que da hora. Isso é vermelho? Hum. Mano, mas é impossível tomar uma pílula assim? Pelo amor de Deus. Hum, tá. Tomei umas a mais aí, sem querer. Acontece. Como é que eu guardo isso? Aí. Eu tomei? Ou eu só peguei na mão? Como é que eu saio disso? Não, eu não quero tomar mais verde. Para. Cancela. Não. Cancela. Gente, eu não sei cancelar. Gente, como é que cancela a pílula? Ah, já tomei tudo. Entendi. Será que eu sou obrigado a tomar tudo? Gente, eu acho que eu sou obrigado a tomar tudo. Porque o jogo não tá fazendo nada. Eu não consigo sair daqui. Não, já... Eu não sei sair do jogo, cara. Oh! Como é que eu saio dessa pô... Esse lugar de pílula? Gente, eu não sei. Como é que sai daqui? Será que eu tenho que tampar? Tampa? Mas eu já arremessei uma tampa longe. Não tem como eu tampar. Eu arremessei uma tampa no chão. Gente, eu não sei sair. Aperta X. Não, não é X. Z, S, R, P, F... Era F, caralho! Isso deve ser o suficiente. Não! Você vai se matar! Eu tomei mais do que eu devia! Era F. Eu esqueci, caralho, que era F. Que eu achei que era S. Volta o Reef, foda-se. Já tá até com um F ali. Eu esqueci que era F, mano. Puta merda. Mas eu tomei muito mais do que eu precisava. E agora? Volta aqui no médico. Será que eu vou morrer? Morri. Salvando. Dormindo. Dormindo. F. Que hora, dá pra eu abrir o olho. Não, vou ficar de olho fechado. Eu não sei se eu abro o olho ou não. Ai, mano. Tá me dando medo isso. Para. Eu vou abrir. Levantei. Nossa, eu tô zoado. Puta que pariu. Noite 1. Nova tarefa. O ar tá gelado. Qual que é a minha nova tarefa? Como é que eu desligo o ar? Vou pegar o cookie. Então, onde sai o ar? Daqui? Vou precisar da chave de foro se cipar, hein? Isso é o ar? Ai, meus filhos! E aí, filhos? Como é que vocês estão? Boa tarde. Já se tira a conferência da Nintendo? Pois é. Foi meio ruim, né? Ó o lugar. Esconderijo. Como é que eu me escondo? Ah, aprendi. É muito pequeno esse local de se esconder. Ué, então por que me dá a opção de se esconder? Não entendi. Gente, eu não sei desligar o ar. Calma. Vou acender as luzes daqui da casa. Aí, agora sim! Olha a minha casa, mano. É pique, hein? E aí, filho? E aí, filho? Gente, esses meus filhos aqui, pelo amor de Deus, né? Vou falar com o Kyle. Kyle? O que ele falou? Tô entediado. Que bom, Kyle. E você? Kyla? Tô entediada. Tá entediado? Na minha época, a gente não tinha nem bola pra jogar. Beleza? Seus bosta. Eita, porta da barra de metal. Vamos remover. Caralho, quem que foi esse bagulho giant aqui? Removi? Pronto, agora não tá mais frio, eu acho, né? É a Karen. Mary, como você está? Você está se sentindo melhor? É, eu me preocupo tanto com você. Dá pra eu levar eles pra dormir. Como estão as crianças? Entediadas. Dá pra eu responder? Acho que não, né? Estão tudo entediados, mano. Vou botar eles pra dormir, mano. Pra aprender. A gente não tá cansado. Quem tá jogando bola? Será que tá? Quem que tá jogando bola, caralho? Quem que tá jogando essa porra? Hã? Vai dormir, caralho. Eu acho que eu vou te seguir até a cama. Onde que é teu quarto, Kyla? É lá do outro lado que eu já tentei te acordar, né? Vem aqui. Ah, mas meus filhos é assim, cara. Tá achando que é festa? Vem, Kyla. Caralho, teu quarto é muito mais pique aqui do teu irmão. Vai dormir, vai. Boa tarde. Boa, aqui dá pra eu me esconder, hein? Gostei, gostei, gostei. Desculpa, filha, tá? Se eu fiz barulho. Vou fechar a janela aqui. Deixa eu abrir a janela. Coitada, ela tá com um plano pra dormir, eu acho. Fica girando na cama. Ó, mano, ela estudou a aritmética, vocês viram? Deixa eu levar meu filho pra dormir agora. Leandro, Breaplos 4, Dead Page, Breaplos 17, Hamilton, Breaplos 100 bits. Vem cá, mano. Eu acho que eu vou te seguir. Vem, filho, vem, vem, vem dormir também, vem. Vai. Puta merda. Recebi mais um zap. Serviço do funeral, né? A gente fica feliz que você escolheu a Harmonia para organizar o seu funeral. A gente espera que a gente tenha ajudado no luto do seu perdido, né? De quem você perdeu. Se você está satisfeito com o nosso serviço, não se esqueça de deixar um review no site. Caralho, mano. Quem que vai deixar um review? Falar o quê, mano? Nossa, essa funerária é de matar, hein, mano. Pelo amor de Deus, bom demais. Deixa eu fechar a porta pra minha filha. Boa tarde. Caralho, os caras não tem nenhuma... Como é que é o nome? O cara não tem compaixão, cara. Né? O que eu faço agora? Alô? Que porra de quadra é esse, velho? Ah, tá. Dá pra olhar pro buraco. Tem uns vizinhos fazendo barulho pra caralho. Tem um alarme. Aqui tem o quê? Nada. Tem um cookie ali. Será que eu tenho que deixar um review no site deles? Eu vou pro PC. Eu tenho PC, afinal? Tem a TV. O que é isso aqui? Ah, acender a luz. Não sei o que eu tenho que fazer, gente. Calma aí, mano. Tem que ter. Já botei meus filhos pra dormir. Será que eu tenho que tomar as pílulas de novo? Não, já acabou. Aqui é minha filha. Aqui no meu quarto tem o quê? Ah, tem as tarefas, caralho. Fechar as janelas. Um de cinco. Tomar minhas pílulas. Cara, eu já tomei, né? Fechar a janela. Tá frio. Deveria fechar todas as janelas. Ah, mas eu já não fechei todas as janelas? São cinco? Ah, duas. Três, quatro. Três, quatro. Cara, e a quinta janela? Acho que acabou minha estamina. Dá pra abrir? Acho que não, né? Ali tá fechado já. Aqui tem janela? Aqui é o banheiro, mano. Tá perigoso. Dessa vez eu vou tomar os remédios certos, viu? Senão eu vou ficar lesionado, eu acho. Qual janela que falta aqui? Ali tá aberto. Pronto. Pronto. Fechamos as janelas. Vou receber um zap, provavelmente, agora. Não, terminei e tomar as pílulas. É... Como são as pílulas mesmo, mano? Eu esqueci. São três vermelhas, duas verdes e três azuis. Tá, vamos lá de novo. Uma. Quantas verdes é mesmo? É duas? Eu esqueci. Duas. E três azuis. Mas só tem uma de cada. Ó, vou dormir. Foda-se. Não posso dormir. Ainda tenho coisas pra fazer. Tem? Tem mesmo? Mas não tem, né? Porque acabou o remédio. O que eu tenho que fazer? Eu já tomei as pílulas, mas acabou. Tomou? Tomou tudo ontem. Será que eu fudi? Será que eu fudi tudo porque acabou com as pílulas? Ah! Nossa, velho. Nem fudendo. Ah, foda-se. Toma todas essas. Gente, não façam isso na vida real, tá? Isso daqui é uma fictícia. Tá? Nunca toma isso. Beleza? Aí, ó. Deu certo. O gosto dessas pílulas é estranho. Não tem que sentir o gosto, né? Você tem que engolir, né? Mas tudo bem. Vamos dormir. Gente, eu mudei um pouco a prescrição ali, vai. Né? Eu tô fazendo uma combinação de cor um pouco diferente. Quatro verdes, duas azuis. Uma vermelha, igual arco-íro. Uhum, dormi. Gostei. Uhum. Ah, não. Ixi, agora a luz tá acesa aqui, hein? Por que que eu abro o olho, mano? Eu não vejo nada, mesmo com o olho aberto. Apago o rádio? Hum. Eu vou levantar, foda-se. Acordei. Foda que tá de noite agora, né? Eita. Nova tarefa. Faça o barulho parar. Oh! Ai, a parede mexeu. Ai, que susto. Arrepiei as pílulas. Não parou de funcionar a luz. E aí, seus porras? Vocês são loucos, caralho? Criança do demônio. Olha os olhos dele. Eu vejo ele também. Ele está assistindo TV. Ele está lá. Ele está lá. Mano, eu me arrepiei. Vai a merda. Vou desligar, foda-se. 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 Tommy mora nesse apartamento. A gente te disse. É o Tommy. O nosso novo amigo. Vocês não são loucos? Vocês não são loucos de me deixar sozinhos? Suas crianças do caralho. Onde o Tommy foi, porra? Ai, estou arrepiado. Ele está nos dizendo para segui-lo. Onde você está indo, Tommy? Ele foi por ali. É aqui que o Tommy mora? Ai, meu Deus. Ai, tem um rato morto. Vai dar susto, gente. Ele vai puxar o rato. Posso arrastar o rato. Meu Deus, o rato está morto. Para que eu estou puxando? Ele estava vivo. Estava dormindo. Acordei o ratinho. Desculpa. Recebi um zap. Espero que eles estejam bem de saúde, né? As crianças. Mentalmente e fisicamente. Você também, Mary. Você deveria organizar a casa. Vai melhorar o humor de todo mundo. Hum. Cara, eu não sei, viu? Se vai. Deixa eu ver. Por que o Tommy foi embora? Você viu o Tommy? Eles falam só a mesma coisa? Ah, não vi porra nenhuma. Vamos dormir, caralho. Vem. É o quê? É o quê? É o quê? O Tommy é o rato? Não, é o Power Ranger. Puta, tem o Tommy aqui. Ele pode estar aqui dentro, hein? Vai dormir, caralho. Vai. Olha o teu irmão. Essa é a roela da porra. E o quê? Vai ficar sem jogar Free Fire 3 dias. E Fortnite também. Vem aqui. Hum. Nunca vi, cara. Criança mal educada. Parece que eu não dei educação. Não foi essa educação que eu te dei, não, viu? Deve ter aprendido isso com o seu pai. Deixa eu ver. Boa tarde. Ai. Caralho, o pai dele morreu, né? Desculpa, filho. Eu não lembrava, mano. Ai, meu Deus. Eu esqueci, velho. Hum. Ai, que triste. Eu tinha esquecido, cara. Posso dormir? Posso, né? Vambora. Nossa, eu achei que era minha cadeira fazendo barulho, mas é o relógio. Vou abrir o olho. Alô? Kyle e Kyle ainda estão vivos A morte dos seus filhos É final e não pode ser revertida Bem-estar deles 60% cada Cara aí, pelo amor de Deus, vamos com calma Algumas ações, como levar seus filhos Pra dormir ou protegê-los do mal Vai aumentar o seu bem-estar Tá bom, tá bom Tá bom Ave Maria, cara Sai fora Larry Bum brilha pelos 11, Thaísinha brilha pelos 6 Falei pra desligar o ar-condicionado Agora a corda tossindo Noite 2 Tomar pílula de novo Tá escrito? Arrumar o quarto da Kyle Se livrar das caixas de mudança 3 de 11 Eu livrei de 3 Limpar o quarto do Kyle e tomar as pílulas Uhum Não deve ter... Não deve restar nada no chão do quarto dele Nem do quarto dela E colocar todas as caixas fora do apartamento Tá bom, tá bom Não, a gente faz isso Erro não Apender a luz Apender a luz, apagar Apender a luz, apagar Vamos pegar a caixa Vamos levar pra fora do nosso AP É Aí, gostei Ação 11 caixa Quem que me zapeou Mary, teve um erro no resultado dos testes Sob nenhuma circunstância Não tome a pílula verde Sob nenhuma circunstância Se você tomou Por favor, vai pro hospital o mais rápido possível Por favor, leia isso Então, é que eu tomei umas 20 da verde, né? Foi a que eu mais tomei Boa tarde Que médico bosta, cara Como que o cara me manda Falando um bagulho desse Depois que eu já tomei todas as pílulas O cara é completamente louco Ai, tome seu bosta Não, tomei o pai Calma, quem que é tome? Qual que é teu nome? É Kyle, caralho Não lembro quem que é tome É, tomei o rato Tomei o demônio Tinha esquecido, é verdade Estão levando as caixas embora, mano É muita coisa pra lembrar, cara Nesse jogo, pelo amor de Deus Sai fora, cara Nome de todo mundo É rato que tem nome É demônio Lorena, abre a pulos três Tomei o Power Ranger, então Cara, os vizinhos não vão ficar puto, não Porque eu arremessi um monte de caixa No meio do caminho Vou bater na porta e sair correndo Cara, deve ser o pior vizinho, né Não tem ninguém morando ali por isso Uhum, tá Quantas caixas faltam? Falta pouca, né Aí, ó Umas três Cara, o jogo dá muito trabalho, hein Porra Nossa Tem que trabalhar, cara Pra jogar isso Falam vai fazendo as coisas e não explora Explorar o que, cara? Calma, velho Calma Você quer explorar? Você quer explorar? Sabe o que você faz? Eu não vou falar pra você comprar o jogo, velho Mas você poderia comprar Custa seis reais apenas, mano Daí você explora, mano Caralho, o cara com raiva Só porque eu tô fazendo meu trabalho aqui, mano Que isso, cara Porra Sei, é, é baratinho Custa cinco conto Cinco conto É uma coxinha e uma coca Você não compra Compre o jogo, mano Uma coxinha e uma coca É Puta, se bem que hoje em dia Só uma coca já tá uns cinco conto, né Porra Acho que não é uma coxinha e uma coca, não, mano Onde tem mais caixa? Nem tem o que explorar E esse cu? O que eu faço com essa porra? Ah, vou ter que limpar o quarto da minha filha ainda E do meu filho Cadê a caixa? Falta mais alguma? Deixa eu ver na tabela Mano, pior que nem tem o que explorar, mano Entendi Boa tarde Falta Tá, as caixas já foram Falta limpar o quarto dos dois, só Pega o copo Pega o marcatexto Pega o marcatexto Isso Com a poder da mente Pega o seu livro Isso Isso Pega O outro marcatexto Isso Pega Seu caderno Isso Pega Sua tesoura Quem que deixou essa tesoura sem ponta com você, Carla? Posso saber? Foi a tua amiga, né? Foi a Carolina, né? Os pais dela que deixam ela com esse tipo de coisa Pega a régua Boa tarde O que mais? Acho que eu limpei tudo o quarto dela, né? Tem que ser tesoura sem ponta, cara Ah, falta só o quarto do meu filho agora É isso aí, cara Cadê meu filho? Não dá pra sair? Ah, não É que é a saída de emergência Caralho, irmão Vai Pega o brinquedo Ah, eu mesmo pego Ah, por que que ela Eu obrigo ela Você é um babaquinha Você é um babaquinha Isso é divertido Mano, esse moleque é um merda Vou ter que ser mais rápido que ele Para, seu bosta Para de arremessar os bagulhos fora, tio Sou mais rápido que você Sou muito melhor que você Caralho Mano Esse moleque é um bosta Ok, eu vou parar de brincar Nossa, cara Quase que eu jogo ele pela janela Para de fazer graça, mano Tô brincando, filho Eu nunca farei isso com você, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais algum zap Para responder aqui, mano Dá uma chinelada nele Nossa, velho Se fosse minha mãe Eu já teria tomado, velho Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Puta, tem mais coisa para limpar No quarto dele ainda, velho Que isso, cara? Filho, tem mais coisa no chão O que que tá faltando aqui? Ah, aqui, ó Um Doi Calma, não tem nada É só uma cama É só uma cama Não tem nada O Tommy é invisível Se ele estiver aí Ele não existe Puta merda Ai, mano Por favor Ai, que susto Ai Acabou? Essa porra? Vou faltar mais Que porra é essa? Que que é isso, cara? É o Tommy? Irmão Tomar minhas... Tá, não posso tomar Pílula verde, então, né? Então vamos só tomar vermelho Vou tomar minhas filhas Pra dormir Cara, eu sou obrigado a tomar Não é minha culpa É culpa É culpa do jogo Eu só completo a menção Se eu tomar, cara Não posso fazer nada Vem, Tommy Vai dormir Vai, vai, vai Vai Pronto, agora a gente pode dormir também Fecha a janela Ah, cara Sinceramente Qual janela tá aberta? Acho que tem uma só aberta Lá no quarto do Tommy Não, não vou deixar aberto Pra entrar um ventinho Vamos dormir Cara, esse jogo tá me dando uns arrepios Faz tempo que eu não jogo uns bagulhos Que dá uns arrepios Nossa, velho Eu não vejo nada, cara Quando eu durmo Ouço o passo dos vizinhos de cima Eu quero tomar café Mas eu tô com medo de tomar susto Não vai dar susto, né? Tá, 60% ainda o bem-estar deles Então, beleza Tá tranquilo Mr. Brea pelos 1500 bits, velho Mais um pouco de mimo Não se habituem Obrigado, Mr. Caralho, ele mandou mais 1500 antes E mais 500 Um mimo pros mods Obrigado, velho Mandou quanto é o total disso? 2500 Não, 3500 bits, mano Muito obrigado, velho Pelos 3500 bits, velho Madeu, Brea pelos sub Lorena, Brea pelos 3 4K? Não 1500 com 1500 Dá 3000 Mais 500 3500 A não ser que eu seja Muito ruim de conta, alô? Beatriz, Brea pelos 100 bits É pouco, mas é coração Obrigado, Beatriz Vou acordar Ele mandou mais antes que eu pulei Talvez Noite 3 Caralho, achei que ia voar pra fora da janela E ela ia perder a bola e nunca mais jogar Foi uma missão Pare o boneco macaco A boneca macaca, né? Sei lá, velho Monkey doll O boneco de macaco Gente, por que que essa porta tá aberta? Olha o boneco de macaco Ai, caralho Filha da puta Eu odeio esse boneco Eu também, esse brinquedo Cara, eu acho que meu filho foi embora Ele vazou pela porta Cara, boneco Cai lá Cai lá Ele é teu irmão Tô entediada Essa por... Essa... Abaixo... Eu parei o boneco Um dos seus filhos devem estar controlando ele Ah, filha da puta Cadê você? Carlos Henrique Manuel Esse é o nome dele Onde ele tá? Ele tá escondido controlando essa porra Cadê eu? Mano Não sei Ai Será que ele tá embaixo da cama? Cara, esse moleque é bom, hein? Não dá pra olhar embaixo da cama Moleque é bom, desconde-esconde, hein? Não, não pegue o meu controle remoto Eu peguei? Quem que é essa bota? Vem dormir Vem dormir Ai, gente Que triste que é o clima desse jogo, né? Tipo, a gente só em casa, assim Eu com meus filhos sozinho Papai morreu Meus filhos não querem fazer nada, né? Mó triste Não gostei Agora fiquei triste Ela derrubou a cinza do papai Meu Deus Ah, agora você sai correndo como se nada estivesse acontecendo, né? Querida Ah, ela tá triste Eu posso ajudar ela Porque ela ficou muito... Sinto muito Aumentei o bem-estar dela Deixa eu falar de novo com ela Eu acabei de matar o papai Não, filha Ele já tava morto, filha Tá Aquilo ali são os restos dele Infelizmente Tá, deixa eu ver minhas tarefas Limpar as cinzas da parede Jogar fora a urna quebrada E limpar as cinzas do coelho Tá bom A gente faz isso Como é que eu limpo a cinza da parede? Limpar a parede Eu deveria limpar o resto primeiro? Tá, vamos limpar as urnas Onde é que eu jogo isso fora? Tem que ter um lixo em algum lugar, né? Hum Pronto Será que eu preciso de alguma coisa pra limpar a urna? Deixa eu botar meu filho pra dormir, vai Ah, tá, já botei Coelho do Murder House? Caralho Como que eu boto esse coelho? Ah, vou botar ele pra lavar esse pá, né? Recebi um zap, calma Pronto Preciso adicionar detergente Onde que tem detergente aqui na nossa máquina de lavar? Pronto Aí, agora sim, mano Ah, lavar roupa é comigo O que eu recebi? Caralho, eu recebi mensagem no funeral Pra fazer um refer a friend, né? Mandar pro amigo e ganhar 50% de desconto na próxima compra de caixão Cara, quem que vai... Mano, esses caras são loucos, velho Esses caras são loucos O social media dos caras tão maluco, velho Pelo amor de Deus Vou limpar a parede Eu não sei limpar a parede Boa tarde Ah, tem que pegar o pincel Dá uma pincel Ah 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 Quem tá controlando a porra do macaco, velho? Tá limpando porra nenhuma essa parede, velho Deixa a porra do macaco Ow Ai, me arrepiei de novo Caralho, velho Tô tendo um monte de pico de arrepio, velho Ah, pô Esse jogo demônio Gente, não tá funcionando essa limpeza, não Ah Gente, não é o que a gente viu na parede, esse cara, lá no lugar? Não tá limpando a porra da parede, cara Ah, meu Deus Tá limpando? Oh, mano Para com isso, irmão Na moral, velho Pior que tá mesmo, né? Tá sim, tá sim, tá sim Tá que limpou? Parece que tá limpo, né? Ah, tá Ó, tá bonitinho agora, hein? É o melhor que eu posso fazer Recebi mais um zap É a Amy, vizinha Mary Tô começando a ficar preocupada com alguns barulhos que eu ouço à noite no prédio Você já usou, viu? Parece que alguém está andando por aí Procurando alguma coisa ou alguém, eu não sei Ah, eu não consegui dar uma boa olhada nele Algumas vezes ele simplesmente para do nada, né? De repente para Como se eu estivesse tentando ouvir alguma coisa Ah, eu não consigo mais dormir Mary, isso me assusta muito Eu deveria ligar pra polícia? Vou ignorar a minha vizinha também Porque aparentemente a Mary não sabe responder zap, né? Ela não responde ninguém Parece alguma pessoa que eu conheço Boa tarde Posso dormir? Vai ser difícil dormir com essa máquina de lavar, né? Mas Eu não posso dormir se as crianças estiverem acordadas Mas Que criança está acordada? Ai, filha, sua louca O que se Vai dormir Nem lembrava, mano, que minha filha estava acordada Que susto, velho Ah, mano Arrepiei Puta merda Eu estou tendo vários arrepios Fazia tempo que eu não tinha uns arrepios assim Eu não gosto, velho, desse jogo Muito ruim, cara Mister Cara, ele mandou mais 1500 beats, mano Muito obrigado, velho Nem sei Meu Jesus Cristo Ai, meu Deus Nossa, perdi 4 anos de vida Mister Talvez, hein Ai, minha perna começou a latejar A dormir, quer dizer Que isso? Parece que eu estou observando alguém Da cadeira Ai, alguém entrando pela porta dos fundos Estou observando meu filho Puta, eu deixei a janela dele aberta ainda de propósito Para ele tomar um ar Nossa Ai, está doendo minha mão Acho que eu tomei um susto Deu algum negócio no meu cérebro Deixa a janela aberta mesmo Ah, mano Mó calor, cara Minha vizinha Relaxa Caralho Ô, filha Na moral, mano Na moral, velho Nunca mais Na sua vida Na sua Vida Você faz isso É minha filha, né Essa porra Sei lá, cara Não lembro do rosto dela Noite e quarto 4 Caio me acordou Ele está brincando com Os quadros Consertar os quadros As pinturas, né Beber um chá Para relaxar Um chá de cu Aqui, ó Está brincando com os quadros mesmo O Zé Ruela da porra Arrumei um Eu fiquei torto Eu estou torto Ou minha casa está torta? É, o que ele falou? Ah, tá Eu sei que cuidar de duas crianças Pode ser difícil Sozinha, né Mas você não pode Deixar o caos Acontecer, né As coisas devem ficar Limpas e em ordem Não deixe as crianças Fazerem bagunça O Jack gostaria Que você criasse Os filhos dele direito Caralho, cara Na moral, mano Quem é você Para falar do jeito Que eu crio meus filhos? Porra Respeito Entediado Gente, eu estou torto Por que os caras Da minha filha Estão tudo caindo, mano Já estava assim Eu nunca prestei atenção Cara, esse moleque É um porra Entediado Você vai dormir É, você vai dormir Para parar com essa porra De quadro Por que eu estou torto, gente? O personagem ficou torto Depois que eu mexer No quadro Era para eu ficar torto mesmo? O prédio está caindo Será que eu moro Na torre de Pisa? Dormiu quase Com a coluna Torta Não deixe o caos Acontecer, né? Dá para eu entrar Pelo buraco Relaxa Não vai ter caos aqui, não Pena que eu estou torto, né? Boa tarde Gente, como é que eu fico Destorto? Que porra é essa? Mamãe Aquilo é o Tommy? Vai dormir, porra Ai Não, não vai Filho, para Eu não consigo Eu não tenho que chegar Perto daquela porra, né? O Tommy é um cachorro? Fiquei torto Ele está triste também Dá para eu animar ele Por que o Tommy está agindo Tão estranho? Pareceu o ET do MIB, mano O Tommy não existe Estou entediado Pareceu os ET Que gostam de café do MIB, mano Vocês viram? Vai dormir, filho Olha aí, turma A gente vai dormir hoje Com as luzes acesas nessa casa Filha Estou entediado Ou você vai dormir Qual que é as minhas tarefas? Faltou um quadro para eu consertar ainda O problema é qual quadro, né? Janela está fechada já, gente Já fechei Qual quadro que eu não arrumei? Bruina Brea Plus 3 Mano, que porra de mosquê é essa filha? Pelo amor de Deus Acorda Ele saiu da lavanderia, né? Meu filho Não tem quadro na lavanderia Está faltando um quadro Que eu não tenho capacidade de enxergá-lo Esse eu já arrumei Ah, aqui Isso aqui Sinto muito Ou me desculpa, né? Posso dormir? Ah, eu tenho que beber um chazinho Para relaxar também Tinha esquecido Vamos embora, mano Vai para o YouTube? Vai, né, cara? O canal secundário Que virou primário Boa tarde Como é que toma chá, velho? Essa porra Ferver a água Cara, está fervendo onde? Essa água A água ainda está fervendo Vai Gente, como é que está fervendo essa água? Fogando a Ubisoft Mano, o Cap deve ter visto algo muito engraçado, né? Como é que eu boto o chá na água? Quer dizer, a água no chá Usa a água para o chá Beber chá Nossa, o corpo é todo torto, velho Vai vir alguém me assustar Vamos bater uma aposta? Eu aposto 8 mil euros em barras de ouro Vai aparecer alguém Eu falei? Vocês ouviram? A janela abriu Alá! Passou! Para de tomar a porra do chá Passou alguém correndo ali Cara, eu falei Já ganhei os 8 mil euros em barra de ouro Ai, vai me pegar por trás Ai, mano Que chá longo da porra, velho E aí, mano? O que eu faço? Estão deixando comida para o Tommy Ele amava seus filhos? Muito seus filhos Eu lembro dele ficar devastado Quando você abortou o seu terceiro filho Foi um dia muito triste Caralho, então ela teve Era para ter 3 filhos Mas teve um aborto Você acha Aborto natural, né? No caso Como é que é o nome disso? Tem o nome certo? Acho que não, né? Aborto mesmo, né? Sei lá Você acha Você pensa no Tommy algumas vezes? Calma Tommy? Aborto espontâneo, isso É... Calma O nome dele é Tommy? Então por que Tommy? Calma Tommy é meu filho? Gente Meu filho é o Tommy Meu filho que não foi Mas poderia ter sido O que ele teria se tornado Se ele tivesse a chance Tivesse tido a chance de viver E crescer como seus irmãos Eu sei que você não gosta de falar sobre isso Sinto muito trazer esse assunto Eu espero que você esteja bem É, calma Que a gente vai descobrir agora O que ele vai ser Tome Ai Tome Erja Eu tô procurando ele É idiota Óbvio que sou Deixar toda a luz acesa Foda-se A conta de luz vai vir 8 milhões Tô um pouco me fodendo Tome Caralho, velho Faz muito alto Eu posso dormir Mas tem um louco aqui na minha casa agora Fodeu Gente, eu vou dormir Foda-se Um bilhete no chão Eu li aquele bilhete Paga a luz? Eu não Caralho é de Brea Plus São Mateusinho Brea Plus 5 De Pilbis Brea Plus 40 40 meses sem o Alan Ler Capa Ah, para Ó, melhorou o bem estar deles Nossa, o que que é isso? Ah não É minha filha do demônio E ela entrou no meu quarto Ela vai me acordar É meu filho do demônio Vai passar mais um agora Oi Tchau 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 Noite 5 Ó, meus filhos estão todos acordados Ó, que caralho Filho, você tá com um cheddar na cara, mano Nós vamos primeiro Não, eu tô entediado Vamos brincar de esconde-esconde Eu vou primeiro, ele falou Alguma coisa assim Tava com uns bagulho amarelo Contar 1 2 3 4 Tô ouvindo 3 passos 5 6 7 8 9 Lá vou eu Comigo morreu 1 já achei Errei 1 já achei Ah Como você me encontrou Quer ver que hora que eu encontrou Mano Eu tomei um dano de estamina Ai Não gostei Minha estamina tá uma vermelha Cadê o Kyle Aqui ele Como você sabia onde procurar Oh, pica É sua vez agora, mamãe Encontre um lugar pra se esconder de nós Eu acabei de encontrar uma papelada médica do Jack Diz aqui que o Tommy Na verdade não morreu no nascimento Você consegue me explicar, Mary? Morreu onde então o Tommy? Calma Começa a contar aí, caralho Tá achando que é festa, tio? Conta aí, conta aí Não, vou me esconder lá no quarto da minha filha Foda-se Melhor, né? Aqui, aqui é um bom lugar pra se esconder Pronto Será que eles estão me procurando? Calma Esse não é minha filha Gente, eu não devia deixar as crianças brincar com um alien, né? Eles podem morrer Acho que eu vou sair Não, será que eu vou morrer se eu sair? Não sei Não sei, gente Ai, acharam Graças a Deus Caralho, vocês são um pique, hein? Obrigado por brincar com a gente, mamãe Nós ganhamos Talvez você vai ganhar da próxima vez Vou Então vai dormir, caralho Vai Ganhar o quê? Vai Você também Vai Vai Vem Vai Quero nada Vai Boa Você é uma ótima mãe Eu sou Vai, gente Pronto Vamos dormir Janela? Gente, relaxa Janela não acontece nada, mano Só psicológico Abriu o arco? Dissonado? Eu acho que abriu, mano Olha lá O Caio tá muito feliz 82 e 76 Nossa Nossa, velho Alanis Breplus Sub Seast Breplus 2 Cara, eu não quero acordar Tomar uma aguinha Não consigo abri-la Filho Caio lá Puta que pariu Sumiu meus filhos Tudo Como tá coçando meu ouvido Ai, ai Ai, pronto O Caio está bem? Ajude ele Como que eu vou ajudar, caralho? Ai, ó Não corre, porra Vou consertar isso daqui Eu não sei Eu não sei Consertei? Fuck Conserte os fusíveis O que que ele falou? Queridos residentes Por causa do dano Muito grande da água No gerador principal O suprimento de eletricidade Do prédio Foi diminuído A gente recomenda Que você tenha cuidado E limite a quantidade De energia Que você está consumindo Simultaneamente Se sua energia acabar A caixa de fuzil Está localizada Dentro do seu apartamento Vai te ajudar Vai permitir Que você reinicie a energia A gente está trabalhando rápido Para consertar essa situação Nossas desculpas Por esse incômodo Que está causando Puta, eu não posso acender Todos os quartos, véi Rodas Larga meu filho Seu porra Tome O monstro se foi Eu estou com medo Eu falei Caio Não, não é Tome É Caio Caio Falei errado, mano É que eu tenho Enfim, gente Tenho muito filho Eu confundo os nomes Às vezes Vem dormir, filho Vou fechar a janela Está fechada já Deixa eu apagar a luz Aqui para você ficar bem Vou dormir Você vai dormir Ah não, mano Quanta faz isso? Quanta faz isso? Boa tarde Isso aqui, mano Para celebrar o seu primeiro funeral Com a Harmonia E o começo da sua De como membro Você está Você consegue ganhar um presente Um buquê de flor Vai chegar rápido na sua porta Caralho Comemorar o primeiro funeral Buquê de flor Você me meteu uma planta? Pela madrugada? Vocês são loucos? Eu vou jogar fora Vou jogar fora Vou jogar fora Essa planta Não dá O que eu faço Com essa planta, mano? Eu boto onde? Vou botar na minha mesa Vou botar aqui, ó Água 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 A planta Coloque a planta Eu quero colocar ela Na sacada Na janela É ali, né? O balcone Seria aqui, talvez? É aqui mesmo Pronto Botei a planta Linda a planta Como é que é o água A planta? Ah, gente Pega a água Uhum Regue a planta Ó, gente Água a planta, né? Ou rega também, né? Pronto Aguei a planta Meu Deus Alguém quebrou alguma coisa Minha filha Eu botei ela Filha Eu esqueci de você Sua porra Cê é louca Tá entediada? Cê vai dormir nessa porra Vai, 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 vai Tem alguém correndo Na porra do quarto Ah, eu vou dormir Foda-se Eu não devia ter ido dormir, né? Eu me arrependi de dormir Ver se o Caio tá bem Ele tá, ele tá Ele tá dormindo Ai, mano Esse jogo Feliza Bia plus 9 Silks Bia plus 2 Igor Bia plus 8 Showhand Bia plus 9 Monteiro Bia plus 30 Olha o bem-estar deles Ó, tão bem Tão bem 80 e 7,9 Nice Depois de ser comido pelo monstro ainda Tchau E E E E E E E Obrigado.